Então, a nossa habilidade essencial é aprender o significado e dar as relações com a morte. Professor, se você estiver falando, eu não estou te ouvindo, não. Está picando. Está bugando, professor. Está bugando. A minha internet está caindo. Está dando para te ouvir direito não, professor? E de todo esse universo que compõe de pessoas aqui com isso. Não acredito. Professor, está muito ruim. E agora? Agora melhorou. Professor, tenta tirar o fôlego que o senhor está usando. O senhor vai, eu acho que fica mais fácil. Não está dando para mim direito? Está ficando ruim. Mas o problema não é o fôlego, é a internet dele. A internet aí na escola está ruim. Está me ouvindo ou não? Porque a gente está picotando a sua fala, sabe? Está me ouvindo. Está me ouvindo. Está me ouvindo. Está me ouvindo. Professor, está péssimo, horrível. E aí, Tomé? E agora? Estou ouvindo. Agora sim. Está ouvindo? Sim. É o cabo aqui também. Você viu? Um monte de cabo. Tem que ficar tocando nos cabos aqui porque eles ficam em choque. Então, está bom. Estão me ouvindo agora? Eu vou compartilhar com vocês um slide. E nesse slide, que é a nossa habilidade hoje, é as sensões que ocorreram na formação do povo brasileiro. Por que o povo brasileiro é do jeito que é? Porque nós somos do jeito que nós somos. Tudo bem, Tomé? O que faz com que o brasileiro tenha esse jeitão de ser brasileiro? A nossa brasilidade. Porque eu e você e como somos conhecidos no mundo e qual é a nossa identidade. Tudo bem? Estamos ouvindo aí, não? Sim. Sim, sim. Como que a gente... Como que a gente... Como que a gente... Como que a gente se enxerga? Como que nós nos vemos? Tudo bem? Tá? Então, olha. Aqui nós temos a primeira... O slide. Agora nós temos o segundo. Tudo bem? Para tudo isso, eu quero só fazer uma revisão de algumas pessoas. No caso daqui é o Augusto Conte, que foi um estudioso, que começou a estudar sociologia. Então, a gente vê aqui a data que ele nasceu, que ele morreu. E ele tentou pensar a sociologia como ciência, mas ele ficou só na metafísica. Ele ficou só no lápis. Ele não chegou a fazer experimento. Tudo bem, turma? Então, você tem aqui o primeiro slide. Aí depois tem o segundo slide, que ele, naquele momento da história, naquele momento que ele estava vivendo, ele vê a conturbação da revolução industrial, aquele movimento todo das pessoas, aquela urbana... Aquelas pessoas saindo do campo, vindo para a cidade. E tudo isso teve uma... Ele estava enxergando uma desordem social. Tá ok? E nessa desordem social, ele, que era, que já começando, estava saindo do feudalismo, sai do feudalismo e entra no capitalismo, ele vê que era preciso ter uma ordem. E nesse sentido, tá, pessoal? Ele, inclusive, ele diz o seguinte, que a sociologia é uma ciência para solucionar a crise da sociedade naquela época. Então, ele tenta solucionar e o slogan dele é ordem. Tanto é que a nossa bandeira do Brasil é ordem e progresso. Tudo bem? Olha só, turma. Estão me ouvindo aí, não? Sim. Sim, ok. Eu vou sempre perguntar isso para vocês, porque eu preciso desse feedback de vocês, tá? Então, costumamos dizer, eu vi que somos o povo brasileiro, que vivemos no país do futebol, do carnaval. Pelo menos é assim que nos veem os outros povos. Mas como nós nos enxergamos? Como que a gente, como que nós nos vemos? Algumas pessoas dizem que a gente tem um pouco de complexo de virar lata, alguém já escreveu isso, é quando a gente sai aí para outros lugares. Por exemplo, existe uma canção que o pessoal usa nos campos de futebol no mundo inteiro, mesmo aqui no Brasil, quando a gente está jogando com outro time, com a Argentina, ou com outro time, por exemplo, sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Essa questão, dessa música, eu não vou entrar no mérito de uma questão se é uma música para elevar o nosso ego, a nossa brasilidade, ou se é um complexo de inferioridade. Eu não vou entrar nessa discussão, eu só quero mostrar para você esse fato dessa música, tudo bem, turma? E aí, a gente é muito indagado com relação à nossa identidade nacional. E muitas vezes, não são poucas vezes, a gente ouve falar, e eu já ouvi falar isso, porque eu já tive a oportunidade de ver isso em outros continentes, as pessoas falando mal do próprio Brasil. Parece que só o brasileiro fala mal do seu próprio país. Não sei se são todos, mas há uma boa parte do brasileiro que não consegue enxergar essa riqueza que nós somos, tanto como povo, como esse povo lindo, esse povo diverso, esse povo alegre, esse povo mestigenado. A gente pode pegar o passaporte do japonês até o indiano, a gente tira a foto e passa, e se quiser fraudar o passaporte, fralda tranquilo. Se falar que é brasileiro o japonês, é brasileiro, chinês, e por assim em diante. Não sei se você está entendendo que essa formação nossa, essa riqueza nossa, ela é fruto da nossa colonização, mas nós vamos chegar lá. Então, eu quero ler com você esse slide aqui. Assim, contudo, quando somos indagados e questionados sobre a nossa identidade nacional, ou seja, que povo realmente nós somos e qual o sentido da nossa formação enquanto nação, ficamos na maior crise de identidade. Muitas vezes, nós temos uma crise de identidade. Não são todos. Tem muita gente. Eu sou orgulho. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Nós somos orgulhosos. Nós temos um país maravilhoso. Nós temos uma formação maravilhosa. E nós temos cientistas do mundo inteiro brasileiros. Tudo bem. Nós vamos chegar aos poucos. Nós vamos construir. Nós vamos verificar com alguns autores aqui essa nossa identidade. E vamos ter o peito mais erguido quando nós cantarmos o nosso hino nacional, quando nós estivermos do lado de outros povos. japonês, americano, alemão, inglês, etc, etc. Tudo bem, turma? Estão me seguindo até aqui, não? Dá um toque aí, pessoal. Beleza? Dá um toque aí para mim. Pelo amor de Deus. A questão é como viemos e quanto povo e nação ao longo da nossa história construindo nossa identidade nacional? Como que a gente construiu nossa identidade nacional? Mas será que temos mesmo uma única e autêntica identidade nacional? Quer dizer, se você verificar o teu RG, vai estar lá na nacionalidade, brasileiro, né? Então, tudo bem, turma. Vamos correr um pouco, porque eu perdi um pouco de tempo. Mas agora, se você fosse fazer a sua árvore genealógica, vocês estão me ouvindo bem? Dá um toque aí. Senão vou ter que gritar mais aqui ainda. Dá para mim. Bacana, legal. Então, você gostaria de construir a sua árvore genealógica? O que é isso? Você já ouviu falar em árvore genealógica? É quando a gente vai estudar quem era... Às vezes, a gente está com o nosso avô. Bacana. Mas e o nosso bisavô? E o nosso pataravô? E por aí vai. Entendeu? Então, a nossa árvore genealógica vai nos identificar algumas coisas. Tudo bem? Então, o objetivo de construir a nossa árvore genealógica é o de verificar as características socioeconômicas, culturais, a nossa família, o período da história que eles viveram, como que eles viveram, tá? Eu estou, por exemplo, tentando descobrir o meu bisavô. Ah, 1890, 1895. Está difícil, mas eu estou tentando conseguir. Então, a partir daí, turma, descobrir as características físicas, entender como a nossa cultura foi construída ao longo da história, ou seja, no meu caso, onde ele viveu, lá na Bahia, etc, etc, etc. É a mesma coisa que a gente está tentando fazer agora. Nós estamos tentando identificar, isso não vai ser em uma aula, isso não será em duas aulas, talvez serão em três aulas, isso serão em muitas aulas que nós vamos conversar sobre a nossa identidade. Tudo bem? Porque é rica. O povo brasileiro é o povo mais respeitado, pessoal, eu posso dizer isso para você, com uma segurança. Eles admiram a gente. Quando a gente vai aqui na Colômbia, você viu o povo colombiano quando caiu o ar da Chape? O que eles fizeram, turma, com o Brasil? Eu lembro disso. Talvez eu não sei quanto de idade você tinha naquela ocasião, mas eu me recordo que eles pararam a nação inteira para ajudar o povo brasileiro, ali, representado no time da Chape. Eles vieram para cá, eles fizeram aquela coisa linda. Pessoal, a gente tem que ver isso com outro povo. A gente vê isso com o povo brasileiro. É claro, nós não vamos falar do argentino, porque o argentino tem um pouco de briga. mas é no futebol também, porque também nos admiram. Eles admiram esse país, essa miscigenação de pessoas. É claro, eles têm lá uns pejorativos com relação a gente, o que não cabe falar agora, mas são alguns. É quando está no futebol. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para você é tentar nessa aula, mesmo nesse solavanco aí, o som da minha insegurança também, agora com relação a vocês, de áudio e de vídeo, etc., mas dizer para vocês quanto nós somos ricos. Os povos nos admiram. É a nossa alegria, é a nossa maneira, é a nossa festividade, é a nossa maneira de dar o jeitinho. Pessoal, quantas piadas nós temos aí com relação ao brasileiro, o alemão, o inglês e o japonês. Muitas anedotas, e você vê o brasileiro sempre se sobressaindo, piadas com relação ao brasileiro e ao português. Mas veja, turma, tudo isso identificando que a nossa, não a nossa supremacia racial, não é isso, nós vamos ver o que significa isso. Eugenia, essa coisa toda. Não, mas é o nosso lugar na história. Tudo bem? Toma bonita. Então, toca aí para mim. Estão me ouvindo aí? Sim. Bacana, bacana. Então, eu vou lá agora para o slide de novo. Olha só. Costumamos dizer e ouvir que somos o povo brasileiro que vivemos... Isso aqui eu já li para vocês. Tá bom? Nós vamos verificar agora o objetivo de construir a nossa árvore genealógica. Eu também já falei para vocês sobre isso. Professor, estou te escutando mais. Oi? Não, é que você parou. Agora estou te ouvindo, mas tinha parado uma hora assim, ficou silêncio. Não deu para te escutar. Tá. Pessoal, quando for assim, só dá um toque mesmo. Pode entrar aí. Então, a nossa herança social, o nosso legado cultural. Porque esse país tem uma característica lá no norte, lá no nordeste, lá no centro-oeste, lá no sudeste, aqui no sudeste, e no sul. Olha quanto povo nós temos em separado. Quantas pessoas. No sul, a gente tem uma diversidade cultural enorme. Linda. No sudeste, nós temos outra. No centro-oeste, nós temos uma outra. No norte e no nordeste, nós temos outra. Essa diversidade cultural, de músicas. A gente poderia falar de música aqui, lá no Pará. E você sabe aí os ritmos que a gente tem. Pessoal, tudo isso, por quê? porque a gente está tentando descobrir a nossa identidade nacional. Tudo bem? Então, vamos lá. Descobrir, não, mas estudá-la. A herança social e o legado cultural. O que são isso? São processos de transmissão cultural que ocorrem ao longo da história, nos quais as gerações, transmitem as gerações mais novas, a cultura do grupo. Tudo bem, turma? Então, nós temos uma cultura que é passada de geração para geração. O carnaval está aí. Como começou o carnaval? O carnaval é um exemplo. O carnaval começou lá em 800 e poucos, e aí o povo estava na rua fazendo bloco, depois isso na rua, e hoje a gente tem esse carnaval conhecido no mundo inteiro. Estou dando um exemplo grosso modo, até falando muito opacamente do carnaval, muito simples do carnaval, mas ele é uma riqueza cultural muito grande. Eu não vou te dizer se você gosta ou não gosta do carnaval. Não me faça essa pergunta. Tudo bem? Mas a grande questão é nós identificarmos a nossa cultura e abrangermos a nossa cultura. Eu dei só um exemplo do carnaval. Mas e a nossa dança, e o nosso ringado, e a nossa luta? Quem aí já nos ouviu falar que a capoeira só existe aqui no Brasil e ela é muitas vezes exportada? Na Inglaterra, o pessoal luta a capoeira, tem escolas lá e por aí vai. Na Alemanha, turma, se você não sabia disso, saiba disso agora. Entendeu? É fonte segura. Na Alemanha, eles ouvem e dançam o nosso forró. Já pensou? Quando eu ouvi isso, eu falei, não, está de brincadeira. A pessoa falou, não, estou passando em uma praça lá, de repente, estou ouvindo o forró, a música que só brasileiro sabe o que é o forró. e ele pensando que tivesse lá umas rabumbas esse som é nosso, essa é a nossa riqueza, a diversidade de música que nós temos. O argentino, desculpa aí se eu tenho algum argentino ouvido, mas ele tem poucos ritmos de música, é o tango, é o tchaco, é mais uma ou outra música ali, que eu gosto de recordo, mas é isso, e nós, pessoal, nós temos o samba, o samba tem um monte de, samba canção, samba de carnaval, samba rancho, marcha rancho, depois a gente vai ter o funk, depois nós vamos ter o rock, que é mundial, mas a gente vai ter o chachado, a gente vai ter tanta MPB, por aí vai, turma, eu sei muitos ritmos, agora eu quero ficar só nisso, se tudo bem, que eu estou atrasado com, porque nós temos um conteúdo único hoje, se eu falar para você da música, puta professor, mas caramba, que legal, o forró, como eu estava dizendo para você, o forró é nosso, né, então, o alemão dançando o forró, é uma coisa, né, os caras vêm para cá, o japonês aprendeu, o gingado do carnaval, os europeus, porque essa ginga, só a gente, essa ginga, pauna, né, gente, olha só, o professor, tem um, tem um, acho que é japonês, que ele aprendeu, tipo, é, agora, a moda está o magrão, né, aí ele aprendeu, tipo, o japonês aprendeu, tipo, dança daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de mim, e na sábado, acho que dora, essa diversidade de música que a gente tem, essa diversidade que nós temos, é, de música, porque agora, se quiser procurar, estudar isso, ler mais profundamente, a gente tem, aqui, por exemplo, o livro do Darcy Ribeiro, né, O Povo Brasileiro, é um clássico para se ler, tá, se estudar, com relação a essa diversidade nossa, como que foi formado o brasileiro, tudo bem? A nossa nação, o nosso povo. Então, pessoal, um exemplo desse processo é a transmissão de cultura, é a educação, é a criação familiar, assim como aconteceu lá, a educação do seu bisavô, do seu avô, para o seu pai, do seu pai, para você, para a sua descendência, seus filhos, etc., e aí vão continuar, vai continuar, esse legado, vamos assim dizer, usando uma palavrinha, todo mundo usa, nós também temos no Brasil, claro, todo povo tem, tudo bem, turma, estou me ouvindo aí? O som está bom? Sim. Sim. Meu Deus do céu, o som está bom, pessoal? Como que está ok? Fala, e quando eu pedi para falar, fala aí, para eu não entrar no império aqui. Então, é o que é existencial, né? Então, turma, a cada geração vai se transmitindo, ou melhor, ensinando, né? Isso que eu falei para você, que você está vendo aí na tela aí, né? Então, olha só, saber, por exemplo, quais as características culturais que podemos encontrar na formação e depois no desenvolvimento da nossa sociedade brasileira? Tudo bem? Qual é o grau que essa formação acarreta em mim e em você? Entender como tudo começou nos levará a compreender a grande diversidade cultural que caracteriza o nosso país. a comida, pessoal. Olha que rico! Uma é a comida do Sudeste, esse arroz com feijão, essa comida que a gente, essa bisteca que a gente come, né? Nas segundas-feiras, então, cada restaurante tem segunda, tem na terça, tem na quarta, tem na quinta, tem na sexta. Aqui no Sudeste. E no Sul, como que é isso? E no Nordeste, como que é isso? E no Norte, como que é? A alimentação rica que a gente tem, né, pessoal? Essa pizza que a gente come, que ela só é, nem na Itália, ela é tão gostosa quanto alguns lugares que a gente tem aqui. Eu ouço dizer, por exemplo, eu preciso fazer isso, que aqui na cidade de Tiradentes tem um lugar muito gostoso de comer uma pizza, um tal de RR, que é uma pizza cara, mas eu estou dizendo para você que essa pizza, essa canjica, essa comida que a gente tem. As festas, por exemplo, julinas, agora que a gente tem, né? As festas, caipira, tudo isso é a nossa. É a nossa riqueza. Tá ok? Então, entender como tudo começou nos levará a compreender a grande diversidade que a gente tem e admirar essa nossa cultura, admirar o nosso povo, essa nossa característica. Tudo bem, turma? eu, né? O eu e o que eu tenho com tudo isso. Agora, o que eu tenho com tudo isso? Tudo bem? Será que a nossa diversidade cultural, a diversidade cultural do país me atinge direto? Gente, somente de forma indireta. é. Tá. Tá? Então, a cultura faz parte da totalidade de uma determinada sociedade, nação ou povo. Claro, turma, não preciso dizer pra você, né? Pegando aqui os outros vizinhos aqui, o argentino tem uma cultura, a cultura do tango. O tango, por exemplo, pessoal, é uma dança pra dentro, para dentro. Você já ouviu isso? Você nunca ouviu isso, né? Eu vou dizer pra você agora, só pra te dar um exemplo. Enquanto todas as danças são pra fora, expressão de corpo, expressão de gengado, expressão dos pés, o Brasil quadril, né? Apectivo. O senhor parou de falar, professor. Tá saindo de pouco. Ai, Jesus. Tá falando agora? Agora tá falando. Parou de falar. E está mudo. A gente não tá escutando. Tá mais ou menos. Tá cortando. Picotando está. Estão ouvindo? Sim. Ah, bacana. Pessoal, olha só, como é linda isso, essa aula. E aí, eu peço um pouquinho de paciência de vocês, tudo bem? e a cultura faz parte da totalidade de uma determinada sociedade, povo ou nação. Isso a gente tá falando, né? Os costumes, os hábitos, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de sentir, as tradições. ou seja, é tudo mesmo, tá tudo, tudo dentro desse, desse complexo de uma nação, de um povo, né? Então, nós vamos verificar aqui o povo, o inglês, né? Nós vamos verificar aqui o povo americano, o japonês, tudo bem? o chinês, o indiano, tá? Tudo bem, turma? Dá um sinal de vida aí. Tudo, tudo, tudo. Entendeu, entendeu. Bacana, bacana. Bom, pessoal, fomos colonizados, né? Nós temos aqui a nossa colonização pelos europeus, isso é importante você começar a entender agora, especificamente pelos portugueses e espanhóis. Tudo bem, turma? Bacana? Temos também uma marcante presença dos africanos, é claro, eles vieram para cá como escravos. Então, nós temos aí na nossa formação os europeus, o português, nós temos aqui os portugueses, né? Depois os espanhóis, os escravos, né? Vieram para cá os negros. Depois nós temos os indígenas que aqui estiveram. Tudo bem, pessoal? São esses três, são esses três, são esses três, são esses três, tudo bem, que formaram. Fala. Uma pergunta para o senhor. O senhor acha que a colonização influenciou na cultura brasileira? Sem dúvida, sem dúvida, nós vamos ver isso. Boa pergunta. Quem que fez a pergunta? A Landa. A Landa, né? Sim, a Landa, sem dúvida nenhuma que influencia. Nós vamos ver isso na comida. Por exemplo, nós temos o pão aqui, nós temos aqui a batata, que veio dos incas, nós temos o café que veio do africano. Oi? A feijoada também vem do africano, né? A feijoada, nós vamos ver essa mística que tem a feijoada depois mais para frente, por que que era a feijoada, tem muito mito sobre a feijoada, mas todo o alimento que nós temos, a cultura, a música dos colonizadores, sem dúvida nenhuma. Você falou da feijoada e falou muito bem. Você entendeu? E, claro, que a feijoada tem uma característica, né, da senzala, do branco da senzala, né, do senzala, da senzala e os negros. Mas nós vamos ver isso em outra aula, tá bom? Nesse sentido, pessoal, somos um povo, né, que surgiu de uma grande confluência, ou seja, miscigenação. uma palavra que você não pode esquecer. Nós somos miscigenados. Eu tenho branco, tenho índio e tenho o negro. Não preciso nem dizer, né, eu costumo dizer o seguinte, do sudeste para baixo, sudeste-sul, né, sudeste-Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, aqui e depois do Rio Grande do Sul, eu sou negro. Tá mudo. Para você entender que a questão da cor, a questão dos lábios, a questão do... Você pode repetir, pode falar que ficou mudo, a gente não te ouviu, você falou uma parte e a gente não entendeu nada, não deu para escutar. É, Liana, aqui está ruim. O que vocês ouviram até agora aí? O que eu estava falando? Dá um toque aí. Da miscigenação, você parou dessa parte. Da miscigenação, né? Então, a miscigenação é uma palavrinha que vocês devem guardar, tudo bem? Vocês devem guardar por quê? Porque essa grande diversidade que somos nós, a miscigenação é isso, nós somos formados através do colonizador branco, o português, do colonizador o português, um pouco dos espanhóis, mas mais português, sem dúvida nenhuma, europeu, do negro escravo que veio para cá e do índio, tudo bem? que aqui já estava. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Estão me ouvindo aí? Dá um toque? Sim. Então, nós vamos aí na próxima tela, acompanha aí, acompanha na próxima tela, somos um povo que surgiu de uma grande confluência de miscigenados, ou seja, o povo brasileiro foi formado a princípio de uma grande miscigenação, que é esse ajuntamento, grosso modo falando, entre o índio branco e o negro, tudo bem? Só que você não pode perder isso. Mas você fala, pô, pessoal, num negócio tão básico, qualquer pessoa sabe, não, não sabe, porque vai, eu vou colocar questões aqui de vestibulares para vocês, vocês verem que isso é, às vezes, no escopo de uma questão inteira, tem lá um pedacinho de miscigenação, o cara não sabe o que é miscigenação, ele erra a questão. Você está me entendendo, pessoal? Mas não é só isso, é uma questão de vestibular, é uma questão de identidade, de orgulho nosso. Tudo bem? Tudo bem, turma? Sim, tudo bem. Bacana. Então, o conceito de etnia distingue-se do conceito de raça e cultura. Agora, nós vamos ver um conceito de etnia que tem aqui. O que é etnia, pessoal? A gente fala, o grupo étnico, o grupo étnico se difere de raça, se difere de cultura. Por quê? Por exemplo, nós temos aí os chavantes, nós temos aí os índios aqui, os tapunhos aqui, em outros lugares aqui, no Brasil, várias etnias. Tudo bem? Então, está aqui para você dar uma lida depois e saber diferenciar. É simples, é só você ler, tá? Mas etnia é isso. São grupos étnicos. São os índios chavantes, os javaés, o interior de Goiás. Lá na Amazônia existem 300 tribos étnicos diferentes. Entendeu? E por aí vai. Turma, próximo, cultura e raça. Tudo bem? Cultura é tudo... Às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas você não tem cultura. Como se cultura fosse inteligência? Não, não é isso. Cultura não é isso. Tudo bem, pessoal? Cultura é toda essa riqueza, que nos afeta dentro dessa nação, desse universo que está perto de nós, seja a nossa atmosfera, inclusive, de música, de visual, de dança, de comida, de falar, etc. Mas olha só, cultura é tudo que as diferentes raças, as diferentes etnias possuem em matéria de vida social. O conjunto de leis que rege um país, a moral. a educação, a aprendizagem, as crenças, as expressões artísticas que a gente está falando aqui para você, as literárias. Pessoal, olha só como isso é profundo. Nós falamos aqui de expressões artísticas, pessoal, desde a cesta que o pessoal faz lá, as cestas, as redes lá no Ceará, e todo o universo que a gente tem de arquitetura, eu muito... o senhor está mudo. Nós estamos tentando cavar, tudo bem? Estão ouvindo aí, turma? Eu não acredito. Sério que está no mudo? Voltou, voltou, voltou. Está mudo? Oi? Estão me ouvindo, turma? Voltou, professor. Oi, voltou? É, então, assim, a gente viu aqui cultura e raça, tudo bem? Eu dei uma explicação de cultura para você. Estão me ouvindo? Fala aí. Sim. Então, olha só, vocês vão me desculpar, mas a gente vai ter que fazer isso, perguntar toda hora para vocês. Então, cultura, cultura é tudo aquilo que é diferente de raças e culturas, etnias, possuem matéria de vida social. Nunca a gente pode dizer assim, aquela pessoa é sem cultura. Não. Olha, aquele cara é sem cultura, como se cultura fosse algo similar, próximo à inteligência, à sabedoria da pessoa. Não. Há uma cultura tão rica nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos bisavôs, no nosso povo, em cada nação, tem a sua riqueza. riqueza. Eu sou cultura. Cultura é a riqueza de um povo. Tudo bem, turma? Entendeu isso ou não? Sim, entendi. Sim. E aí, turma? Raça. Estão ouvindo ou não? Sim. Vocês ouviram o que eu falei sobre cultura? Sim. Então, toque aí, turma bonita. Bacana. Eu não gosto de falar e cobrar nada de vocês, mas, porque eu acho que todo mundo tem a sua responsabilidade, todo mundo tem a sua riqueza, todo mundo tem o seu valor, mas eu estou gravando isso, então eu vou responder pelo que eu estou falando. Eu não gosto de cobrar ninguém, aluno, do que ele tem que fazer. Tudo bem? Eu sei que aqui na PEI o pessoal fica, ó, está na hora de pegar isso, eu não gosto desse negócio, não. Eu acho que ninguém gosta disso, na verdade. Tudo bem? Então, eu vou ver um procedimento com vocês diferente. Então, não deixe eu cobrar vocês da responsabilidade que vocês têm que fazer. Então, os formulários, essa coisa toda. Porque aquilo que a gente falou no início lá, né, turma? Se nós não fizermos, mesmo as coisas obrigadas, tentar gostar, a gente vai sofrer. Então, é melhor você... E sociologia tem que gostar, né, turma? Porque é uma matéria muito rica, muito bonita de se estudar. Eu gosto. Vamos lá, turma? Vamos lá, agora, ó. Quero falar para você agora. É que há grupos de pessoas que possuem características fisiológicas e biológicas comuns. Tudo bem? No entanto, o uso do termo raça acaba classificando um grupo ético ou sociedade, levando também a hierarquização... E aí, turma, tão bonita? Tá me ouvindo aí, Giovana? Tá me ouvindo aí, Giovana? Agora tá. É, sim. Tá bom. Tá me ouvindo? Agora sim. E agora? Voltou? É a internet, não é outra coisa. Tá me ouvindo agora? Sim. Tá. Tá bom, né? Então tá, passamos aqui. Passamos aqui para vocês agora, um vídeo. Estou falando um pouco dessa riqueza que eu acabei de dizer. Eu vou ter que pular um pouco o que eu iria falar antes do vídeo, mas a gente precisa ouvir o vídeo, tá? Ah, é só... É só... Que eles basearam esse estudo, claro, em Darcy Ribeiro. Tá? Então, Darcy Ribeiro, documentário O Povo Brasileiro, capítulos 1 a 10. Esse livro aqui que eu mostrei para vocês, ó. Tudo bem? Esse livro aqui, nos seus 10 capítulos, olha só. Combate ao racismo ambiental. Aí, o 2, a atriz Lusa, né? Ela vai começar, na verdade, aqui que começa. A matriz Lusa, né? Isso é um estudo dessa pessoa. A matriz afro. Matriz Lusa é a matriz portuguesa, né, pessoal? Lusa, lusitano, português, tá? O 2 aqui, a matriz afro, a 3. O Encontros e Desencontros. O Brasil Crioulo. São alguns capítulos que ela faz esse estudo, né? O Brasil Sertanejo. Então, nós temos o Brasil Crioulo, o Brasil Negro. Vamos lembrar da Bahia, né? Pelourinho, Salvador, toda aquela coisa, né? E o Sertanejo. O Brasil lá do Nordeste, um pouquinho do Norte. O Brasil Caipira, né? O Brasil Sul do Sul. O Brasil Cabo. A miscigenação toda nossa. Tudo bem, pessoal? Ai, meu Deus do céu. E aí, pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim, professor. Eu vou passar um vídeo agora para vocês. Esse vídeo... Ele vai... Para vocês. Ouçam esse vídeo. A riqueza que ele tem, tá, pessoal? Por favor. Ouçam ele. Se vocês estiverem com dificuldade, vocês falam. Professor, a gente não está ouvindo, tá? Vejam aí. Estão vendo a tela? Sim. Bacana. Vamos lá. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês falem comigo, tá? Quer que eu aumente a tela? A gente não está ouvindo. A gente não está ouvindo. Que riqueza. Vocês não estão ouvindo? É. Que tragédia, né, pessoal? Olha... É... Eu... Estou triste, mas tudo bem. Eu vou parar a gravação, então. Professor. Vocês não estão ouvindo, tudo bem? Professor. Não estou ouvindo, né? Tem o seu áudio. E tem o áudio da tela que você está compartilhando. A da tela que você está compartilhando, o microfone está desligado. Deve ser por isso. Nossa, cortaram você. Cortou muito vocês. Professor, vê se o seu microfone chegou para vocês. Então, eu vou... Professor, coloca esse vídeo no comentário para a gente ver quando você mandar semana que vem. Eu vou colocar... Eu vou colocar... É mesmo. Boa ideia. É. Porque agora já são 11h30. E ele é um documentário muito bacana. Eu vou disponibilizar, assim que terminar a aula agora, eu disponibilizo ele para vocês. Tá? Aí vocês dão uma lida... Assistem ele. Ele é muito rico, tá, turma? Ele é muito bacana mesmo. Tá? Vamos lá. Eu já estou passando aqui. A identidade, né? Olha só, turma. Nós temos... Como que a gente poderia dizer de identidade, né? O que a gente poderia dizer já de identidade nossa? Tanto a identidade individual como a identidade de um brasileiro e de uma nação. Então, eu coloquei a identidade para a gente verificar na sociologia o que ela significa, a identidade. Ó. Aspectos característicos da personalidade de um indivíduo ou da personalidade de um grupo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos ouvindo. A identidade prática. Está aqui? Tudo bem? Estão me ouvindo, turma? Identidade e definição prática. Estão me ouvindo? Então, ó. Aspectos característicos... Estão me ouvindo, né? Então, olha só. Aspectos característicos de personalidade de um indivíduo ou da personalidade de um grupo. Relacionados ao seu sentido de si próprio. Como que eu me enxergo como brasileiro? Identidades construídas e não inatas. Está querendo dizer, olha, as identidades são construídas. Se você pegar um brasileiro... Interessante esse exemplo aqui. Eu vou contar dois exemplos para vocês. E eu vou contar, independente se você estiver ouvindo ou não, porque está gravando e aí depois pega a gravação e ouve isso. Existe uma adedota que eu vou contar. E eu conto essa adedota com muito recinto. Não porque ela é perniciosa, monográfica, não é nada disso não. É que ela fala algo do brasileiro que o Nacir Mendonça, por exemplo, não permitiria jamais. E nenhum sociólogo. Que não é verdade. Tudo bem? Não é verdade isso mesmo. Mas é só para você entender que a gente tem algumas peculiaridades, algumas particularidades, como viver no nosso dia a dia. Como a gente, por exemplo, obedece certas leis. E eu não estou nem aí para essa coisa chamada cidadania. Eu falei agora da máscara, né, pessoal? Professor, a sua internet está muito ruim aí da escola. Aí está apicotando tudo que você fala. E a gente não está entendendo uma frase completa que você fala. Está, tipo, muito ruim. Está muito ruim, né? Ah, que chato. Eu não... Olha, eu cheguei aqui na escola oito horas, para vocês terem ideia. Na verdade, oito e vinte. Vinte e cinco por aí. E para fazer tudo isso, para ter uma... A aula já estava pronta, na verdade. Era só para ver. Essa questão toda de internet, etc. Mas, vocês estão me ouvindo agora ou não? Não dependeu de mim. Sim, agora dá para ouvir. E aí, pessoal? Está me ouvindo? Está me ouvindo, né? Então, é... Pode ser? Então, estou aqui. Posso continuar? Sim, pode continuar. Então, tá. Então, pessoal. Eu estava falando da redota lá. E ela não é um exemplo, assim, positivo, da nossa... Da nossa auto... Do nosso olho para nós mesmos, né? Nossa self, nosso olhar, né? Mas ela é um exemplo para que nós pratiquemos a cidadania, a brasilidade, a coisa que identifica o brasileiro nos seus pontos positivos e negativos. Tudo bem ou não, turma? Bacana isso? Bacana ou não, turma? Então, tudo bem. Então, olha só. Olha... Bacana, Carolina. Obrigado. Então, olha só como que é legal essa anedota. Então, eu vou pedir de novo licença para vocês. Porque é assim. Ela não é perniciosa. Ela não é pornográfica, nada. Mas ela vai retratar o brasileiro como não é verdade. Não é verdade. Mas eu vou contar para a gente saber, para nós identificarmos algumas coisas, algumas características que negativamente a gente tem, né, pessoal? É aquela coisa do levar vantagem, né? É a lei do gesto, que você não lembra que jogou na Copa de 70. A lei do gesto mundial, né? A lei do levantar vantagem, a lei da farinha, pô, comeu pirão primeiro, né? É um ditado que o pessoal usa aí muito, né? De tomar vantagem. Essa coisa que nós estamos vendo hoje, da pandemia, né? Essa juventude, essa galera, esse pessoal que está aí, não só jovem, irresponsável. Então, conta-se a anedota da seguinte maneira. Eis que Deus, lá na criação de todas as coisas, o planeta Terra. Eu vou criar um país, um país que vai ter uma biodiversidade tão linda, tão maravilhosa, que vai ficar num lugar chamado Amaral, para criar seres, peixes, vida, uma biodiversidade, um ecossistema maravilhoso. E tá, criouca. Os anjos apaldiam a Deus. Os anjos... Ah, que lindo! Rafael, o Miguel, o Samuel. E por aí vai. Eles vibraram. Oh, eles vibram. A majestade de Deus, porque realmente, né, pessoal, nós somos o pulmão do mundo, né? Nossa Amazônia está tudo... Hoje, por exemplo, tem um congresso lá nos Estados Unidos, se não me falha a memória, né? Sobre essa questão da biodiversidade e o mundo para frente, né? Enfim. E aí... Ele iria lá, os anjos aplaudiram a Deus, começaram a se ofanar, bacana. Aí Deus falou assim, agora eu vou criar um estado onde eu vou colocar dois montes, assim, dois morros. E esse morro lá na frente vai ser chamado Pão de Açúcar. E vai ficar perto de uma praia chamada Copacabana. E essa praia vai ser chamada Princesinha do Mar. E é um dos lugares mais bonitos do mundo. Vamos colocar ali próximo Cristo Redentor. E os anjos, então, aplaudiam. Ah, Deus é maravilhoso. Deus é criador. Glória a Deus. Começaram a falar em línguas. Blá, 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 blá. Aquela coisa toda, né? Bocana. E Deus falou assim, ah, eu vou criar também uma terra. Uma terra. E esse país vai ser chamado Brasil. Vai se chamar Brasil. Eu vou colocar uma terra em que se plantando tudo dá. Vai se plantar de coco a milho a soja. Essa terra você planta dá. De norte a sul, leste a oeste. Os anjos. Ah, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aquela coisa toda, né? Aplaudindo a Deus, os anjos. Eu agora vou criar uma mulher. A mulher brasileira. Como diz o Samba lá. Mulher brasileira em primeiro lugar. Uma mulher linda. Uma mulher que vai ser. Depois vai ter uma Gisele Binti. Depois vai ter outra. A mulher padrão de beleza no mundo. Os anjos olharam um para o outro assim. Falaram, nossa, bravo Deus. Glória a Deus. Aquela coisa toda, né? Falaram, vou crer também um Gisele Binti. 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 Os índios aplaudiram. Aí, num determinado momento, você sabe que sempre tem esse grupo. Os anjos também tem esse grupinho lá. O cara ficou meio preocupado assim mesmo. Ele falou, senhor, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele falou, sim. Pode falar, não está dando muito privilégio para esse país que vai se chamar Brasil? Toda essa riqueza, essa coisa linda, esse país, essa natureza linda, essa biodiversidade, esse ecossistema invejado pelo mundo inteiro. Isso não está dando muito privilégio para esse povo, senhor? Se eu fiz assim, sim. Mas você verá o povozinho que irá morar lá. O povozinho, o povinho que irá morar nesse país. Claro, pessoal, que isso é só para você entender que essa complexidade nossa de Brasil, dessa coisa tão linda que é a nossa brasilidade, o nosso país, a nossa nação, a gente tem coisa que entra numa anedota dessa, que faz a gente falar assim, puxa, não tem nada a ver. E realmente não tem nada a ver. Porque nós não somos povozinho. Somos um povo com identidade, com uma força interior. O mundo todo nos respeita, a nossa ciência. Eu não vou falar de futebol. Futebol já não tanto. Inclusive também. Inclusive também. Mas nós temos algo que precisa, e nós, eu, você, todos nós como nação, que a gente precisa estar sempre, não tendo um sentimento de inferioridade, de submissão. Ao contrário, um sentimento de uma nação rica, de um povo rico, de um povo que tem essa diversidade cultural, essa miscigenação dentro de nós, que faz a gente ser um povo admirado. Como disse lá para você, no início, os colombianos nos admiram, naquele acidente da chapa, não sei se você te cortou ou não a ligação, mas quando eles viram o nosso sofrimento, a nossa dor, eles se solidarizaram e abriram todas as portas daquilo que poderia dizer... ...e nos socorreram. Nós temos isso na América do Sul, esse respeito, na América do Sul. Nós temos no mundo esse respeito, nós temos, enfim, na América do Sul. Nossa cultura, na nossa diversidade. Então, esse sentimento que muitas vezes a gente ouve falar de que o brasileiro é o único que fala mal do seu próprio país. Entendeu? Isso não pode acontecer mais. O Bíblio, nem com você, nem com ninguém. Ao contrário, nós temos que elevar, exaltar a nossa brasilidade, a nossa riqueza, a nossa cultura, a nossa formação. Desde aquelas pessoas, o Caipira, isso que a gente colocou na música aí, para a gente verificar. A gente não conhece, muitas vezes, a nossa própria história. Por isso, a gente, muitas vezes, deixa de enriquecernos. Deixemos ricos, porque a gente não vive a nossa história. Tudo bem, pessoal? Ouviram até aí, não? Até agora? Ouviram, pessoal? Sim. Ouviram, turma? Ei, turma. Dá um toque aí, alguém aí. Ouviram? Sim. O que vocês acharam dessa história? Dessa anedota, dessa palavra aí, desse... Pode falar, sem medo. Você está gravando. O que vocês acharam? Bem? Pode falar. Chipem. Nada? Professor, desse negócio, da história que você falou... O que você acharam deprimente, acharam, né? Professor, dessa história que você falou de Deus... Fala de Deus. Deus falando assim... Eu não entendi. É sobre esse negócio de Deus que você falou? Falando sobre a Terra? Na verdade, o que que você... É, na verdade, eu estava contando uma... Falando de uma característica que a gente tem, Tem, que é uma característica depreciativa do povo brasileiro, Que algumas pessoas contam por aí. Você entendeu? Eu vi isso em uma aula, mas o professor também foi desse jeito. Ele foi, assim, muito elegante, né? É um DPA, mas ele falou... Olha, eu vou contar isso, só para você ver como que isso... Na imagem, né? No universo da imagem que o brasileiro tem de si, Como que, muitas vezes, isso pode afetar, né? A autoimagem de uma nação. Aí ele contou essa anedota, mas eu disse para você a mesma coisa, Que isso não é verdade com relação a nós, do Brasil. É apenas uma anedota. Vocês ouviram isso ou não? Tudo bem, Fumar? Bom, pessoal... Está cortando muito, muito mesmo. A gente não está entendendo o que você está falando. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Estão me ouvindo? Sim. Eu vou pedir desculpa para vocês. Foi. Não estou nem... Não dependeu de mim. Tudo bem? Então, eu... Professor, eu estou discutindo. Estudo da melhor maneira possível. Está muito ruim. E a gente vai ver essa aula... A gente vai ver essa aula... A gente vai ver essa aula de outra maneira. Outro dia. Oi? A gente vai ver... A gente vai ter de novo essa aula. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Fumar? Sim. Tudo bem. Está bom? Está bom, professor. Obrigado.